Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja. E tudo flexibilizado, se tu quiser tu paga com Pix, pode parcelar no Pix, pode botar no cartão do débito, do crédito, pode botar no boleto, você pode juntar tudo isso até pra você pagar, cara. Se tu quiser tu pode até conversar com eles pra desenrolar preço, eles não perdem venda, já me falaram isso. E tudo com preços abaixíssimos do mercado, só que sendo novo mesmo, cara. Play 5 novo, celular novo, Xbox Series X novo. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. E os caras tem um CNPJ que só loja com muito tempo de mercado tem, e tem 20 anos. Link no fixado na descrição com o telefone. A comparação entre o Dreamcast e o Play 2 é de longe a mais acirrada da 6ª geração. Enquanto uns dizem que o Dreamcast é melhor, outros dizem que o Play 2 é melhor. E no vídeo de hoje, irem lhes trazer informações sem ismos para formarem suas próprias opiniões. E antes de começar, não se esquece de arregaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 100k até o fim de maio, e quando chegar, eu mostro o rosto. Bora! Antes de tudo, devemos ficar ligados na data de lançamento dos dois. Enquanto o Play 2 saiu lá em 4 de março de 2000 na Japas, o DC saiu em 27 de setembro de 1998 na Japas. Dando mais de um ano e meio de vantagem para o Play 2 em avanço de hardware. Quanto ao processador, enquanto o Play 2 tem sua Emotion Engine de 294 MHz, baseada na arquitetura MIPS do processador R5900. O Dreamcast tem um Itachi Super H4 aí de 200 MHz, baseado na arquitetura RISC. Quanto à memória RAM, enquanto o Dreamcast tinha 28 MB, com 16 indo para o sistema e 4 para o som. O Play 2 tinha 32 MB. E bom, e quanto àqueles 8 MB que sobraram aí do Dream, cara? Bom, eles foram para sua GPU ou placa de vídeo de forma mais vulgar. O NEC Power VR Series 2 aí de 200 MHz a 8 MB. Enquanto o Play 2 tinha sua GPU Graphics Emphasizer aí de 147 MHz a 4 MB dedicados. É, rapaz, visivelmente os dois eram pau a pau, com um sendo melhor que o outro em certos pontos. Quanto a filtro de texturas, enquanto o Play 2 tinha suporte a filtro bilinear, o Dreamcast não só tinha suporte bilinear, mas também trilinear e anisotrópico. Massa! Além do mais, enquanto o Play 2 tinha um suporte decente antes de ser rilhado, o Dreamcast suportava antes de ser rilhado de até 4 vezes. Impressionante! E ó, diferente da sabedoria popular, tanto o Play 2 quanto o Dreamcast tem suporte a normal map. E normal map é um relevozinho que coloca na textura pra ela não ficar alisona, tá ligado? E teve em games no Play 2 aí, como Hitman Blood Money, nos objetos do cenário e tal. E ó, apesar de não ter sido usado comercialmente com peso, o Dreamcast foi o primeiro console a ter suporte real a normal mapping. Como podemos ver nessa tecdemo aí, com relevo real na textura. Além disso, as moedinhas do Shenmue 2 também tinham normal mapping. Massa! Quanto aos canais de som, enquanto o Play 2 tinha suporte a 48 canais, o Dreamcast tinha suporte a 64, assim permitindo um áudio bem mais realista. Quanto à mídia dos dois, enquanto o Play 2 usava aí um DVD de 4.7, 8.5 GB em camada dupla para os jogos, o Dreamcast usava o tal GD-ROM, que suportava até 1.2 GB de espaço e foi feito em cima da tecnologia dos CDs. E devido a isso, certos games que viriam no Play 2 em um disco, viriam em dois no Dreamcast. Como no caso de Resident Evil Cold Veronica. Complicado. Enquanto o Play 2 tinha suporte total a filmes em DVD, só precisando de um CD de atualização nos primeiros modelos japas para rodar filmes. Enquanto isso, o DC só tinha suporte a CDs musicais, né? Porém, tinha um acessório aí de DVD para o console que foi planejado, né? Mas nunca se materializou. Vacilo. Infelizmente, tanto o Play 2 quanto o Dream tinham travas de região, né? Então seus jogos japas aí não rodariam no seu console americano, europeu e vice-versa. E bom, devido a esse hardware pau a pau, tinham certos games que ficavam melhores no Dreamcast, outros que ficavam melhores no Play 2. E assim, foi uma guerra de portes bem acirrada entre esses dois. Porém, em lançamentos que consequentemente se tornaram multiplataforma, como no caso de Crazy Taxi, o Dreamcast até tinha umas vantagens, cara. Como na área de texturas, que elas têm uma qualidade melhor no DC, obviamente, por ter um caixa de textura superior comparado ao console da Sony. Além do mais, a versão de Play 2 tem uns objetos do cenário e personagens carregando do nada. Além de ter umas lentidões do nada que não rolavam no DC. Outro exemplo clássico aí é o Le Mans 24 Hours, que além de possuir uma iluminação superior nos carros, também possui um filtro antirrilhado que não existe no Play 2. Além do cenário de fundo ter bem mais detalhes comparado ao console da Sony. Outro caso gritante é o Ferrari F355, que a questão de caixa de texturas veio bem à tona, com as texturas do carro sendo super borradas no Play 2, enquanto estão nítidas no console da Sega. Impressionante pela versão do DC ter saído bem antes, cara. Entretanto, tinha uns casos peculiares como o de Headhunter, que a versão de Play 2 tinha texturas e maior qualidade. Entretanto, ainda tendo sombras melhores no console da Sega. E bom, a maioria esmagadora dos games de DC rodava em 640x480p. Enquanto Crazy Taxi, por exemplo, aí rodava em 480 aí no Play 2. Entretanto, para rodar os jogos nessa qualidade no Dreamcast, você precisava de um cabo VGA. Enquanto os jogos 480p aí do Play 2 precisavam de um cabo componente. E cabo VGA, mano, permite uma imagem totalmente digital. Então é bem mais limpo que o Play 2. Massa! Porém, o Play 2 mesmo perdendo nesse ponto de texturas aí, ganhou mais à frente em efeitos e quantidade de polígonos depois do DC ter sido descontinuado e tal. Como em God of War, Metal Gear Solid 3, Silent Hill 3 e afins. Mas a gente não sabe como o DC estaria se ele tivesse continuado, né? Talvez ele batesse de frente no Play 2 aí com efeitos, polígonos e afins. Mas só num universo alternativo pra saber, né? Entretanto, quanto à resolução máxima de ambos, enquanto o DC tem suporte até 800x608, com nada comercial usando, o Play 2 tem aí seu Gran Turismo, que permite 1080i ou 960x540p. Impressionante! Quanto ao armazenamento, enquanto o Play 2 vem com o Memory Card aí de 8 MB, o Dreamcast vem com o seu peculiar VMU, que além de servir de minigame, vem com 100KB. Enquanto o Play 2 tem como expandir a memória com HDDs, infelizmente o Dreamcast não tinha opções de outras memórias além do VMU. Complicado! Quanto à biblioteca dos dois, enquanto o Play 2 tem 4.489 jogos, o Dreamcast tem aproximadamente aí 620 jogos. Mas galera, a gente tem que lembrar aí que o DC foi descontinuado, né? Por isso que essa biblioteca é tão pequena. E ó, quanto aos exclusivos da época que os consoles ainda estavam bambambando o mercado, enquanto no Play 2 temos o Gran Turismo 4 de corrida, no Dreamcast temos o remake aí de Daytona USA. Quanto a RPGs, enquanto tinha Phantasy Star Online no DC, no Play 2 temos Final Fantasy X. De plataforma, enquanto tinha Jack and Dexter aí no Play 2, no Dreamcast tinha Sonic Adventure. De FPS, enquanto no DC tem o All Trigger, no Play 2 temos Time Splitters. Enquanto o Play 2 tinha suporte a dois controles, o Dreamcast tinha suporte a quatro. Entretanto, tem como sim jogar com quatro no Play 2 através de multitap. E ó, quanto ao controle dos dois em si, ergonomicamente falando, o Dreamcast deveria ser melhor. Porém, tem o problema do cabo super mal posicionado que fica atrapalhando, né? Mas pelo menos tem como segurar esse cabo no controle. Bom, visivelmente o Dreamcast tem menos botões, né? Tendo só um analógico e dois botões superiores. Mas criou algo que revolucionaria em gerações futuras. O gatilho com pressão. Algo que até mesmo o controle do Play 3 veio a usar e o Xbox clássico tem suporte. Quanto ao online, os primeiros modelos do Play 2 precisavam de adaptadores pra rodar os games online. Já o Dreamcast, mano, ele já via com o modem aí de fábrica, brother. E tinha uma impressionante infraestrutura, sendo o primeiro console a vir com um online decente. Podendo fazer partidas online aí de um Quake 3zão e até mesmo baixar DLCs pro Sonic Adventure. Massa! Quanto à retrocompatibilidade, o Play 2 tinha com o Play 1, né? E peculiarmente o Dreamcast também tinha retro com o Play 1. Sim, através do Blinkast, um emulador lançado oficialmente, que botava filtros de texturas em games como Metal Gear Solid, Gran Turismo 2 e afins. Só que depois deu trita com a Sony e foi descontinuado. Vacilo! Quanto a desbloqueios, tanto o Dreamcast quanto o Play 2 tem mod chips. Mas hoje em dia no Play 2 vale muito mais a pena o memory card modificado com OPL e o Launch Elf pra entupir aí de homebrew, emulador e jogo. Do Dreamcast, hoje em dia, o que a galera adora, além dos swap disks e tal, é modificar o DCzão aí pra rodar com SD Card. Assim podendo jogar games, emuladores e afins de boas. Quanto aos modelos que mais recomendo, do Play 2 seria o V8 3900X, por ter o melhor leitor, mais entradas, além da melhor imagem e maior possibilidade de mods. Do DC seria o VA0 ou VA1. No VA0 tem um leitor menos barulhento e melhor respiramento, né? Mas tem menos suporte a mods como o GDM. Já o VA1 é barulhento e esquenta mais, né? Porém tem suporte maior a mods. Então vai de gosto pessoal, né cara? E ó galera, nesse vídeo eu não quero falar qual é o melhor ou o pior que seja, tá? Só quero deixar informações concretas pra galera escolher qual deseja comprar. Entretanto, independente de qual dos dois comprar, tenho certeza que irá se divertir. E muito nesses dois grandes consoles de sexta geração. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez, comparando o Dreamcast e o Play 2. Espero que tenham curtido. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando e não apoia se seja membro, beleza? A gente ainda não atingiu a meta pra ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já tá sendo essencial pra conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado. E se tu quiser ajudar e claro, tiver uma condição financeira estável, se não tiver, por favor, se ajude primeiro. Eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas só de vocês assistirem as minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau! Patrocínio Game Nacional, a incrível publicidade brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras chamam a grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos virmos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!